Olá galera, eu publiquei uma queda com o Maradinho, muita gente disse que não funciona, mas a galera que não funciona, disse que não funciona, mas é um bloqueio mental mesmo para o treinamento, né? Agora eu estou perguntando a altura do Maradinho, uma excelente aclète aí, o primeiro rank brasileiro, vai lutar UFC também, 9-3, eu tenho 1,60 pessoal, então vai ter 1,93, mas a questão aqui é como chegar na técnica. Todo cara que vai lutar sub-mixo, ele bota a base e ele vem pegar, geralmente ele bota e combina a cabeça, e aqui que mora o problema, ninguém vem dominando, principalmente o cara vai dominar a cabeça com o mundo de trás, ele fica exposto, então qual o primeiro educativo que se treina para chegar na posição? Ele vem dominar, eu faço o bloqueio e colo com o cara, eu já colo na lateral dele, aqui, aqui eu estou machucando ele e aqui eu tenho 5, eu tenho a opção de chegar no cara, mas eu quero essa queda técnica, que é o qual eu uso, então eu estou aqui, ele vem pegar, eu faço o bloqueio e colo, eu tenho que colar com ele, para quebrar, tenta levantar aí Maradinho, ó, ó, eu não deixo, tenta levantar, eu não deixo ele levantar, se eu ficar aqui, levanta, ó, não funciona, entenda bem o posicionamento do movimento, olha, ele vem, eu faço o bloqueio e chego na posição, aqui colar, essa perna vai entrar para cá, eu trago o cara, trazendo aqui no grano, eu giro para cima, então de novo, não pode haver folga no movimento, então, a primeira coisa é chegar no movimento, estou aqui, ó, começou a lutar, ó, bloqueio e colo com o cara, aqui, ó, a única forma de defender, alguns falam, ah, ele vai bater com a outra mão, se ele tentar bater com a outra mão, entrou na queda, entrou no círculo, a única forma de defender, ali, com essa mão do meu rosto, ó, ó, e empurrar, tá, então quando você chegar na posição, você trava no cara, trava, aqui, ó, entra, e aqui tu gira, para cima, tá, esse é um treino para esporte, para MMA, para jiu-jitsu, para greple, não é para rua, não é para defesa pessoal, tá, vou falar aqui,